E aí, mano, começou uma saga bem louca da minha vida, porque, tipo, a partir desse momento que eu vi que eu conseguia fazer dinheiro pela internet, tipo, tudo que era normal pra mim, meio que trocou de significado, tipo, tudo que era certo, tudo que era, como posso dizer assim, padrão, tá ligado? Tipo, de tanto de futuro, tanto de visões, pensamentos sobre o mundo em si, eu troquei essa percepção e, mano, foi uma luta intensa. Tanto é que eu postei, mano, aquele teaser no Instagram, e tem uma legenda que falou, mano, em dois anos atrás eu tava com uma dualidade muito grande de pensamentos meus, porque eu não sabia o que era o certo, tá ligado? Porque, de um lado tava eu e uns caras loucos da internet falando que isso é o caminho ao certo. E do outro lado tava minha família, meus amigos, todo mundo, mano, que eu conhecia pessoalmente, assim que eu tinha contato, tá ligado? Todo mundo, o que você tem de internet, você vai empreender, negócio de fazer faculdade, não sei o que, eu falei, ah, mano, você não acha que isso nem é pra mim, não, sabe? E eu, no meio dessa dualidade de pensamento do que era certo e o que era errado, eu falei, velho, eu acho que vou seguir minha intuição, que era realmente, mano, focar na parada, tá ligado?